Música Moacir Andressa, vieses aqui então para unir-nos em matrimônio, por isso eu vos pergunto, perante a igreja, é delívio e expostante a vontade que o fazem? Sim. Música 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 Eu, Moacir, te recebo Andressa, por minha esposa, e te prometo ser tira, amar você, respeitar você. Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. Eu, Andressa, te recebo Moacir, por minha esposa, e te prometo ser tira, amar você, respeitar você, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. Andressa, recebo essa aliança, em sinal do meu amor e da minha fidelidade. Música Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Música Em nome do Pai, e do Espírito Santo. Música 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 Música